Gonzaguinha, 1945, foi um cantor e compositor brasileiro. Autor de grandes sucessos como, Sangrando, Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, Começaria Todo Outra Vez e Não Dá Mais Para Segurar, Explode Coração. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, 1945, conhecido por Gonzaguinha, nasceu no Morro de São Carlos, no Estácio, Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1945. Infância e Juventude Filho de Luiz Gonzaga e da cantora e dançarina Odaleia Guedes dos Santos, ficou órfão de mãe com dois anos de idade. Foi criado pelo padrinho Henrique Xavier e pela madrinha Dina. Gonzaguinha aprendeu cedo a fazer música no convívio com Pafúncio, membro da ala de compositores da Unidos de São Carlos. Os primeiros acordes de violão ele aprendeu com o padrinho. Do pai, recebia algum dinheiro para pagar os estudos e umas visitas esporádicas. O jovem ia crescendo e aprendendo as durezas da vida. Com 16 anos, Gonzaguinha decidiu morar com o pai, para continuar os estudos. Na época, Helena, a esposa do rei do baião, não aceitou o garoto, a quem chamava, bastardo. Sem muita opção, o menino aceitou completar os estudos como interno em um colégio. Em 1967, ingressou na Faculdade de Ciências Econômicas Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Carreira musical. Suas primeiras composições surgiram quando passou a frequentar as rodas de violão na casa do psiquiatra Aloysio Porto Carreiro, pai de Ângela, com quem se casou e teve dois filhos, Daniel e Fernanda. Nessa época, ele ficou amigo de Ivan Lins, César Costa Filho, Aldir Blan e Dominguinhos, com quem fundou o movimento artístico universitário, o MAU. Logo começou a participar de festivais universitários de música, e em 1968 foi o finalista com a música, Pobreza por Pobreza. Em 1969 ganhou o primeiro lugar com a música, Trem. Gonzaguinha transformava as dificuldades de sua vida em uma aguda consciência política e social, que se tornaria matéria-prima fundamental de suas composições. Década de 70. A grande mudança em sua carreira veio em fevereiro de 1973, quando se apresentou no programa de Flávio Cavalcante, quando cantou a música, Comportamento Geral. Acusado de terrorista pelos jurados do programa, recebeu uma advertência da censura no dia seguinte, mas a polêmica causada levaria sua música a ocupar as paradas de sucesso e seu compacto logo esgotou. Nessa época, vivia-se um tempo de perseguições e de censura pelo regime militar e a música, Comportamento Geral, foi proibida em todo o país. Gonzaguinha foi levado ao DOPS para prestar esclarecimentos. Mesmo com a perseguição e várias músicas censuradas, Gonzaguinha gravou os discos Gonzaguinha, 1974, Plano de Voo, 1975, e Começaria Tudo Outra Vez, 1976. Esse último disco representou uma virada em sua carreira. A música-título foi um grande sucesso, e a partir daí suas músicas se tornaram mais românticas, mesmo sem abandonar as preocupações sociais. Em 1979, na voz de Maria Bethânia, o compositor estourava no mercado musical com, Não Dá Mais Para Segurar, que ficou conhecida como, Explode Coração. Década de 80. Durante a década de 80, com suas canções belíssimas, Gonzaguinha foi um dos compositores mais requisitados do mercado brasileiro. Teve suas músicas gravadas por Elis Regina, Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, Simone Começaria Tudo Outra Vez. Entre suas próprias gravações, destacam-se, Nada Será Como Antes, 1981, e, Lindo Lago do Amor, 1984. Em 1981, Gonzaguinha iniciou uma turnê pelo país ao lado de Luiz Gonzaga, com o show, Vida de Viajante, o que selou o reencontro dos dois. Gonzaguinha é também pai de Amora, fruto de sua relação com Sandra Pera, do grupo As Frenéticas. Os últimos 12 anos de sua vida, Gonzaguinha viveu em Belo Horizonte, com sua terceira esposa, Louise Margarete, com quem teve a filha. Mariana, Gonzaguinha faleceu em Renascença, Paraná, no dia 29 de abril de 1991, após sofrer um acidente de carro na estrada, Ocupação Cantor e Compositor Brasileiro, data do nascimento 22 de setembro de 1945, data da morte 29 de abril de 1991, aos 45 anos. Se inscreva no canal.